O que determina se uma pessoa tem fibromialgia ou não é a severidade da dor. Como medir se a fibromialgia de alguém é grave? Essa avaliação é difícil, pois trata-se de uma síndrome com muitas manifestações clínicas e não há uma medida tipo padrão ouro para identificá-la com precisão e exclusividade. Isto é, diferenciando-a de outras síndromes parecidas, como a síndrome da fatiga crônica ou da neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico da fibromialgia proposto pelo Colégio Americano de Reumatologia, aliás, investiga se a dor é generalizada ou não, sem focar na severidade. A medição disso do grau de severidade é reservada para sintomas cognitivos, sono, no reparador, fatiga e outros sintomas somáticos. E tudo isso junto é levado em conta para diagnosticar a fibromialgia. Curiosamente, o questionário de impacto da fibromialgia é o mais usado no exterior, porque no Brasil os profissionais da saúde não costumam usar questionários para medir sintomas nos seus pacientes. Bem, este questionário contém 20 perguntas de apenas uma inquérito sobre a dor sentida pelo paciente. Ou seja, as ferramentas que existem para aferir fibromialgia em alguém, em geral, visam a gravidade geral da doença, e não especificamente a severidade da dor associada a essa doença ou síndrome. A meu ver, isso é devido ao reconhecimento de que, em se tratando de doenças ou síndromes crônicas, e a fibromialgia é uma delas, a dor é apenas um sintoma de importância semelhante a de outros. Assim sendo, no caso da fibromialgia, o que cabe classificar, através de questionários respondidos pelo paciente, como leve, moderado ou grave, é a severidade da síndrome e não a severidade da dor. É isso em teoria, porque, como eu já disse, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde raramente usam questionários para auscultar seus pacientes.